Observador do cotidiano, retratista de um tempo difícil, poeta comprometido com a realidade de seu povo, cidadão comum, sobrenome famoso, brasileiro, 35 anos. Boa noite, Chico Buarque de Holanda. Boa noite. Chico, como é que você se sente na iminência de ser entrevistado pela voz do povo? Estou aqui, estou à vontade, mais ou menos. Normalmente você é entrevistado por jornalistas, críticos, etc. Quando você tem que responder ao povo, qual é a sensação que dá por dentro? Brincar isso dia a dia, né? Volta e meia, tem esse... É claro que agora com televisão, com uma coisa meio armada e tal, eu não estou tão à vontade. Mas normalmente é uma coisa muito à vontade, eu converso numa boa... Aqui nesse programa você acha que você fica na defensiva? Eu estou preparado para tudo. Em princípio já fico, porque essas luzes todas, tudo um ar de inquisição e tal. Não acredito que o povo vai me colocar nessa posição não, mas é a situação geral que está armada, né? Quando normalmente, quer dizer, no futebol, aqui e ali, no botequim e tal, meu papo com o povo é de igual para igual. Aqui não vai ser, né? Parece que é sempre um aparato todo, né? Estou aqui meio sentado, espécie de um trono giratório. Vamos lá. Vamos ver como é que vai ser isso hoje, que você é o convidado de Vox Popoli. Vamos lá. Chico, o negócio é o seguinte, você é um cara muito conhecido, muito famoso. Por isso, eu acho que você tem problema até de andar na rua, que é tomar de cerca. Então, eu acho que você tenta se isolar um pouco. Você se isolando assim, você não tem medo de solidão? É, é verdade, mas acontece o seguinte, que o trabalho, assim, do compositor, normalmente o trabalho é muito solitário. O meu trabalho, pelo menos é. É solitário, eu preciso estar sozinho para... Agora, não quer dizer que eu fique naquela torre lá, trancada o tempo todo, não. Eu saio por aí na maior, não tenho problema de andar na rua, não, tudo numa boa, como eu estava falando agora na apresentação do programa. Ando numa boa, não preciso tomar cafezinho com todo mundo e sair no jornal, assim, então, vou conversando com quem está. Agora, para trabalhar, realmente, preciso estar sozinho. Então, eu tenho medo da solidão, mas é nessa solidão que eu trabalho, é a dela que eu vivo. Você tem medo de solidão, Chico? Acho que todo mundo tem um pouco, né? Por quê? Bom, solidão tem a ver com a morte. Eu queria saber, por exemplo, você está um pouco afastado do contato com os estudantes, do contato mais com o público mesmo, que é uma coisa que você fazia há um tempo atrás e que, ultimamente, a gente está sentindo que você está um pouco afastado, que está mais voltado para, mais para os teus discos mesmo, e cadê a gente? Não, eu estou fazendo, olha, eu parei, não estou, estou muito afastado, parei de fazer show profissional em 75. São quatro anos que eu não faço show profissional. Aí é uma opção minha, não me despedirem, posso voltar a fazer amanhã e tal. Fora isso, tenho feito, assim, eventualmente, um outro show para isso ou para aquilo. Agora, show mesmo profissional, eu não tenho feito porque eu prefiro, quer dizer, eu tenho usado meu tempo para, além de gravar discos, quer dizer, para teatro, né? Coisas que é impossível fazer, não dá para conciliar o tempo, não dá tempo mesmo de você viver fazendo shows para estudantes e para o público, ou show no circuito universitário, como eu fazia, ou show no Canecão, ou show pelo Brasil inteiro, e ter um trabalho mais metódico em casa, de teatro, em texto, uma coisa mais, que exige mais disciplina, sabe? Quer dizer, eu não tenho feito mesmo, sinto um pouco isso, mas no tempo não era muito a minha transação, não, fazer show. Palco não é muito o meu negócio, não. A pergunta seria, por que o Chico, sendo um ídolo estantil, por que ele não faz um hino para a Uni? O hino parece que já existe, foi composto por Carlos Lira e Vinícius Moraes, o hino da Uni. Aliás, não conheço, mas já li no jornal e deve ser perfeito, né? Música do Carlos Lira e letra do Vinícius Moraes. Eu acho que ele andou meio esquecido um tempo, mas agora acho que é a hora de reativar. Fecha!